É Tati Pinker Sabia que a queda era grande, mas tive que pular Queria que a gente fosse mais alto Quando eu segurei sua mão Você soltou a minha, ainda me empurrou do penhas E te dizer te amo, agora é mais estranho Estranho mesmo é te ver distante Botar o nosso amor em uma instante Eu tive que desaprender A gostar tanto de você Por que cê faz assim? Não fala assim de mim E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora E eu sei que chora Não fingi que não viveu toda a nossa história Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora Mas tenho que seguir o meu caminho agora Cê sabe bem quem eu sou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chama eu vou Cê sabe bem quem eu sou Sabe que se chama eu vou Eu não sinto raiva Não sinto nada além do que você Cê sabe quem eu sou Pior é que cê sabe bem Eu não sinto nada além do que você Cê sabe bem quem eu sou E aí E aí